Uma das caras novas é o volante Eliezer, de 30 anos, paraense de Abaitetuba, mas que nunca tinha atuado no futebol do estado. Fez parte da base do Santos e tem passagens pelo Mosmirim, CSA, Guarani e Paraná. Ele se junta ao time na pré-temporada em Barca Arena já nesse final de semana. O outro contratado é o lateral-direito Israel, de 27 anos, que tem passagens por CRB, Marília, Taubaté e Portuguesa Santista. Israel já está com a delegação bicolor em Barca Arena, onde o clube está se preparando para o início da temporada 2021. Ontem, os bicolores dividiram o período de treinamentos entre um trabalho na parte física, na academia, e depois, com uma trégua na chuva, trabalho tático no campo. Mais uma das caras novas, o atacante Arimoura está integrado e já de olho na titularidade. Eu, como todo atleta, busco sempre a titularidade, mas respeitamos os companheiros, com certeza, e se depender de mim, quero sim estar à disposição para a estreia, e ser titular ou não vai depender do nosso dia a dia. Mesmo longe da torcida, os atletas sabem da pressão dos apaixonados bicolores, e claro, não querem decepcionar. A gente sabe, né, cara, todo mundo conhece o Paissandu, sabe que é um time de torcida, haverá sim essa pressão, mas essa pressão é boa para nós também, jogadores, que a gente começa a se cobrar mais e mais.